Vamos lá então, vamos lá então, vamos lá então com o Martim Varini. Varini, boa noite. Boa noite. Que resultado que a gente percebeu, não sobrou, não faltou entrega, não faltou vontade numa semana cheia, preencher o tanque, pra dar força física, pra dar implementação de treino na toca, você, o Pessoolano, e que veio com esse resultado que deixa o Cruzeiro praticamente de volta à Série A. Queria que você fizesse um balanço disso tudo pra esse resultado tão importante nessa caminhada. Boa noite pra todos. Sim, acho que nosso time necessitava ter um jogo assim no ano, muitos jogos a gente foi superior, ganou muitos jogos, mas não conseguíamos ainda fazer goles, mesmo pra torcida, pros jogadores, e acho que foi um jogo muito completo de nós, logicamente que já algumas semanas para trás, a gente tá tendo tempo pra treinar, algo que a gente não conseguia ter, então você está vendo o trabalho da semana, os jogadores estão deixando tudo, você olha um time muito intenso, com muita fome, que quer seguir indo pra frente e sim importar o resultado, então, logicamente que ficamos muito contentos com o resultado, mas com o rendimento de todo a gente tem que ter um jogo, mas com o rendimento de todos os jogadores foram comemorar com ele, ele chegou ao 17º gol da temporada, queria que você falasse a respeito da importância desse atleta pra esse elenco do Cruzeiro, obrigado. Sim, Edu é nosso artilheiro, é um jogador que já todo mundo sabe do que ele possui dar, logicamente que com a sequência de jogos muito seguido, como todos os jogadores, se sentiu fisicamente, então a gente entendeu que era momento de outros jogadores, como ha sido ao longo de toda a temporada, ele nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de ir pra frente com todo o time, e isso é muito bom, é um cara que se treina todos os dias, então a gente pensou que era um bom jogo pra ele, pra poder ir do início, e felizmente ele conseguiu fazer um gol pra dar início a este grande jogo. quem fez um gol, é muito importante ter esses jogadores, como é que vocês estão avaliando isso, e ter essa possibilidade de crescer, justamente neste momento, com muitas opções ofensivas que o Cruzeiro vai apresentar. Sim, a gente quer seguir evoluindo até o último jogo deste ano, e é nossa mentalidade, então ficamos muito felizes, muito contentos com a volta de Xajá, de Giovanni, o mesmo Leopai que ficou no banco, todos os caras que machucam, a gente os vê trabalhar dia a dia, com um grande trabalho de todo o departamento físico médico que a gente tem, então é muito legal ver que eles podam fazer bons jogos, e o gol de Xajá é isso mesmo. Então, temos opções, temos um grande time, temos um grande plantel com muitos jogadores de qualidade, e estamos muito contentos porque isso eleva o nível, o time segue evoluindo, e o time continua fazendo cada vez melhor, e é o que a gente trabalha pra fazer. Martim, uma dessas opções, inclusive, que pode ser usada mais à frente é o Marquinhos Cipriano, que ainda não teve oportunidade, e o Bidu está muito bem, inclusive. O que vocês planejam para o Marquinhos Cipriano, para essa sequência, para dar oportunidade para ele também? Sim, a gente é demonstrado que a liberdade do ano, oportunidades todo mundo tem e vai ter, o Marquinhos, como todos os caras que têm chegado, se estão treinando muito bem, a gente está muito contenta com como ele o está fazendo, é um grande jogador que ainda tem muita projeção, mas como você falou, o Bidu está fazendo muito bem, e assim ocorre em cada posição. A gente sabe o que ele nos pode dar, estamos muito contentos com ele, e seguramente vão haver oportunidades para ele poder fazer as treias que ele quer, mas nós sempre pensamos no time, e o melhor para o time, e estamos muito contentos com cada um dos jogadores, e sabemos que vão dar oportunidades para todos até aqui dentro. Martin, boa noite, primeiramente, parabéns pelo goleado, é raro ver um resultado dessa forma na Série B, e parabéns também por um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro atualmente. O Pesolano, em recente entrevista, afirmou que ainda não pensou em Série A, que ele ainda o foco é primeiro no acesso, que já está praticamente garantido, no título, que também está muito bem encaminhado, e quem sabe numa quebra de recorde de pontos. Sob os olhos da Comissão Técnica, a partir de quando exatamente é o momento ideal para começar a se pensar na próxima temporada e na Série A do Campeonato Brasileiro? Não, uma vez que termine o ano, o que todos pensamos. Logicamente que estamos muito comprometidos com o objetivo principal do Cruzeiro, que até que matemáticamente não este fechado, não vamos a festejar nada. Estamos muito focados em jogo a jogo, seguir ganando para poder seguir chegando o segundo e o quinto colocado. Então, não temos tempo de estar pensando no ano que vem, mas queremos fazer o melhor possível este ano. Martim, esse momento da temporada é quando talvez o Cruzeiro tenha o elenco mais forte, né? Você pega o banco que tinha aqui hoje, com muitas opções. Como que vocês têm trabalhado isso também, essa oportunidade para vários, observando vários jogadores, alguns estão por empréstimo aqui no Cruzeiro, até pensando também em uma continuidade que faz parte de todo o processo? Sim, hoje estamos com um plantel muito bom, se olhamos para trás tivemos muitos jogadores machucados, que tínhamos poucas opções, mas hoje estamos em um muito bom momento. E, bom, o que falei, tentamos sempre pensar no time, sempre pensar no melhor para o coletivo. Então, sabemos que oportunidades vão haver, por momentos também, quando comecem a haver jogos seguidos, como vai acontecer agora no Sampaio, também há posibilidade de ter opções para outros jogadores. Então, queremos ter a todos ligados, queremos ter a todos bem avaliados, semana a semana na toca estamos constantemente vendo sua evolução e queremos que eles evoluem, mais allá do que pode acontecer ano que vem. A gente está muito focada em fechar este ano bem, o melhor possível, e esse é o nosso principal objetivo. Obrigado.